Paisagem Ok, JP Suigão, obrigada China, obrigada JP, agradece todo mundo Quero agradecer aqui também, primeira oportunidade, muito obrigado Boteco de Ponta, quarta-feira vamos montar lá, sabadão, lá no Boteco do Arrocha É isso aí, com JP Agenda de shows na rede social Isso, agenda de shows na rede social Instagram, acompanha o Instagram agora Obrigado pelo carinho Olha, lembrando que o talento da comunidade não é playback, tá? Eles tem que cantar mesmo dos velhos, porque senão não é talento E esse aqui arrochou mesmo, esse aqui arrochado Obrigada, JP, obrigada China Beijo pra todo mundo Telefone pra contato, vem aqui um pouquinho pra o China poder aparecer aí, tá bom Telefone pra contato do JP Suingão do Arrocha, junto com o China, tá aí embaixo Liga, combina e convida pra o seu evento particular E se for particular, chama a gente também, que a gente adora uma comida free E você que também é um talento na comunidade, manda pro WhatsApp, pede pra vir cantar aqui Porque o JP fez isso, tá cantando e você também pode cantar Beijo, gente Tchau, até amanhã, obrigada pessoal Até amanhã, gente, tchau Pode tocar, só na caixa, vai Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo não era real Quando toco o seu navio de um mundo Uma floresta, tudo sobrenatural Você resiste, eu não vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você resiste, eu não vou me entregar